Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a sua casa Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença Mercosystem, o melhor sistema para a sua empresa Voltamos a falar diretamente na Casa Sol, ao lado do diretor-presidente E também consultor do programa Visão de Mercado, Daniel Alonso Daniel, o tema de hoje é comprometimento Com o passar dos anos, as pessoas estão perdendo o comprometimento com a sua empresa? Cabral, antes de falarmos o porquê as pessoas podem ficar desestimuladas, desmotivadas com o tempo É preciso entender a rotatividade que acontece nas empresas Veja bem, o trabalho, ele funciona também dentro da lei da oferta e procura Quando a oferta de trabalho é grande, é natural que o colaborador, ou seja, que o trabalhador Tendo aí uma segurança por saber que existem várias empresas interessadas no seu trabalho É natural que neste momento ele ouse um pouco mais e procure por novos desafios Por novas experiências em outras empresas, em outros trabalhos E acontece o contrário, quando a oferta de trabalho é pequena, é menor Neste caso, o colaborador, o trabalhador, ele procura manter-se no seu trabalho Até pela insegurança, por medo de também ficar desempregado Então, nós precisamos entender que em tempos onde a economia está mais aquecida Onde há uma oferta maior de emprego, de trabalho É natural também, até pelo assédio, ou seja, até pela procura de profissionais no mercado Que haja aí também uma rotatividade maior O que fazer para manter o comprometimento? Bom, aí nós precisamos entender o que é comprometimento Comprometimento é prometer algo a si mesmo, algo ao outro Ou então à empresa que se trabalha Neste caso, é preciso que a empresa ofereça ao seu colaborador um plano de carreira Ou seja, é preciso alinhar os objetivos do colaborador com os da empresa E não há objetivos maiores a serem alinhados do que os próprios valores da empresa A própria cultura da empresa É preciso que haja, em primeiro lugar, a admiração, o respeito de ambas as partes Porque quando há admiração, há também o respeito E aí acontece a paixão, o comprometimento Porque não adianta nada falarmos de metas, falarmos de objetivos Se não tocarmos o coração das pessoas Porque é através do coração, é através da paixão Que nós nos tornamos aí, ou tornemos aí comprometidos Com os nossos objetivos Com aquilo que nós pretendemos fazer Com as nossas metas Daniel, você falou em paixão O que fazer para que o colaborador se apaixone pela empresa? Muito bem, Cabral Em primeiro lugar, nós não motivamos ninguém Nós não conseguimos fazer paixão em ninguém Em primeiro lugar, as pessoas, elas se apaixonam Elas se comprometem A partir do momento que elas acreditam na liderança Na sua liderança, na liderança da equipe Na liderança da empresa É preciso que ela cumpre a ideia É preciso que ela se apaixone pela causa Porque o colaborador hoje Ele não trabalha apenas pelo salário Ele não trabalha apenas pelo dinheiro Mas ele também quer construir uma história Dentro da empresa E uma história na sua carreira profissional E eu sempre gosto de dizer, Cabral Aos meus colaboradores Que o mais importante não é ele estar apaixonado Somente pela empresa Ou apaixonado pela empresa Mas o mais importante É ele se apaixonar pela carreira dele O amor que ele tem ao que ele faz O amor à arte Porque é aí que está o segredo Não tem mais esse negócio De vestir a camisa da empresa Ele tem que vestir a camisa da sua profissão Da sua carreira Da sua arte E daí sim Se ele tiver a afinidade Ou seja, se ele se identificar Com os valores Com a visão Com os objetivos da empresa Ele fica Se ele não se identificar com os valores Com a visão Se não houver um alinhamento de objetivos Evidentemente que ele vai procurar trabalhar em outro lugar Mas acima de tudo É preciso entender que Antes de fazer com que os colaboradores Se apaixonam Ou se apaixonem Ou melhor dizendo Se comprometam com a sua empresa É preciso entender É preciso entender E fazer com que ele se apaixone Em primeiro lugar Pela sua profissão Pela sua carreira Pela sua arte Daí sim Se ele se identificar Com os valores da sua empresa Se ele se identificar Com os seus objetivos Se ele comprar essa ideia Essa proposta De visão de longo prazo Ele vai ficar Porque ele também quer Ele quer construir história Ele quer fazer parte Dessa missão O Visão de Mercado Fica por aqui Você pode ver as nossas reprises Aqui mesmo na TV Marília E também através de nosso site Visão de Mercado .com.br E também no Facebook O nosso e-mail Contato Arroba Visão de Mercado .com.br A todos vocês Uma boa semana Música 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 A CIDADE NO BRASIL Visão de mercado com Rogério Cabral, oferecimento Casa Sol, a sua casa Alves Hotel, sinta-se em casa e Alves Buffet, prazer em servir Colégio Cristo Rei, ensino de qualidade faz diferença Mercosystem, o melhor sistema para a sua empresa